Mas, foi João Calvino, famoso reformador francês, radicado em Genebra, que vai oferecer, na época da reforma, talvez o tratamento mais completo, mais amplo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é cognominado por alguns como teólogo do Espírito, na época da reforma. Ele está se insurgindo não só contra o regime sacramental da igreja medieval, mas ele também está refutando e criticando os entusiastas anabatistas que entendiam que as pessoas podiam receber o Espírito Santo e o Espírito Santo lhes daria uma revelação superior à Sagrada Escritura. A Escritura seria um tipo de papa de papel, para usar a expressão de Emil Brunner, e a ideia é que o Espírito Santo revelaria-se, ou daria revelações extraordinárias de forma imediata para o fiel. Então, nesse caso, João Calvino vai elaborar uma doutrina do Espírito Santo bem madura, nas Institutas da Religião Cristã, por exemplo, o livro I, capítulo VII, e, sobretudo, o livro III, capítulos I a XX. Alguns pontos aqui. Ele vai entender que a ação principal do Espírito Santo é dar ênfase ao pai e o filho. Para lembrar da famosa frase de Jay Packer, no livro relançado agora por Edições da Nova, esqueci o título novo, Caminhando do Poder do Espírito, o antigo na dinâmica do Espírito, Packer vai dizer que o Espírito Santo é tipo um holofote que foca o pai e o filho, essa noção vem de João Calvino, a obra do Espírito consiste, então, em dar ênfase ao pai e o filho. Só que Calvino faz algo que eu julgo que é brilhante. Ele começa a abrir o caminho para mostrar que a obra do Espírito Santo é basicamente experimental. Ela tem a ver com a vida cristã. Então, o que Calvino faz no volume III das Institutas? Ele conecta a pessoa do Espírito Santo com a obra do Espírito na graça comum, preservação da verdade, beleza, integridade, mesmo entre incrédulos, na regeneração, na santificação, nos meios da graça e o tratamento de Calvino aqui é brilhante, a relação do Espírito Santo com a pregação, com o batismo e com a ceia, uma área que a gente precisa trabalhar mais e pensar e refletir mais, sobretudo com o conhecimento de Deus. No livro I das Institutas, capítulo VII, Calvino vai lembrar que, na apologética, nós podemos empilhar provas a respeito da veracidade da fé diante do incrédulo e essas provas serão inúteis se o Espírito Santo não convencer o incrédulo de que ele é pecador e precisar de Cristo, se o Espírito Santo não lhe der um testemunho interno da veracidade da Sagrada Escritura e das diversas provas da fé cristã. Talvez o ponto, então, que Calvino mais trabalha é a noção de que o Espírito fala pelas Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus e é a Palavra de Deus dada a todos nós, não é um livro esotérico dado apenas para uma elite, para aqueles iluminados, como, por exemplo, em certos círculos do movimento Andabatista, mas a Palavra de Deus é dada para toda a comunidade cristã e o Espírito Santo fala por meio da Palavra de Deus. Então, Calvino vai enfatizar que não se pode desassociar o Espírito Santo da Sagrada Escritura, da pregação da Sagrada Escritura, também dos sacramentos. Por assim dizer, o único sacramento salvador para Calvino é a pregação da Sagrada Escritura. Quando o Espírito Santo se une à Sagrada Escritura, os corações vão ser quebrantados e fé será suscitada nos mais endurecidos pecadores. Mas o batismo e a ceia são sinais e selos dessa obra que o Espírito Santo faz na pregação. Então, o batismo não apenas nos insere no reino, mas nos sela para o reino. E na ceia, nós somos, por assim dizer, erguidos pelo Espírito Santo, para ser alimentados pela carne e pelo sangue do Cristo, que está à destra do Pai, o Deus vivo, que virá julgar vivos e mortos.